Isso é Claudemir Banda! Tá tudo preparado, e a parada é essa, eu pego ela no pitu, eu pego ela no pitu, eu pego ela no pitu, tá tudo preparado, a parada é essa, e essa vai tocar no golfe, bombocena, meu amigo Rabinho, repertório novo, Claudemir Banda! Música Pega a amiga dela, eu pego ela no pitu, pega a amiga dela, eu pego ela no pitu, pega a amiga dela, tá tudo preparado, a parada é essa, vai vai vai! É isso aí meu amigo Naldinho, da Minttec e ABS Digital, gravando tudo CD Power Informática Valeu! Isso é Clã Bambi Panda, ao vivo pra você Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você é tontinha e você gostou Isso é Clã Bambi, ao vivo Pra você pra meus amigos, Poupa de Jailma, CD Power Informática Vou tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu já estou te amando e quero só você Vou tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, ele está procurando o dia dos flagra Até fiquei sabendo que ele andou dizendo que vai me matar Simbora, vai! Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você é tontinha e você gostou Imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você é tontinha e você gostou Vou tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu já estou te amando e quero só você Vou tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, ele está procurando o dia dos flagra Até fiquei sabendo que ele andou dizendo que vai me matar Imagina, imagina se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você é tontinha e você gostou Que delícia! Se eles soubessem o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo, você é tontinha e você gostou Se bora! Clão de mim e punga E nos teclados, Bruno Teclas Ao vivo Um abração pra Danilo Motos Uma luz especial para o preto da barraca Clão de mim e punga Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega a tatuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fique sabendo que você é mal criada Então para, já pode ficar pelada Não repara, porque a casa tá bagunçada Que tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tudo em cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é E vai em brasão Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega a tatuaba Depois dos cortes ela ficou animada Fique sabendo que você é mal criada Então para, já pode ficar pelada Não repara, porque a casa tá bagunçada Que tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tudo em cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é E vai em brasão 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 Mais uma nova vida pra você Isso é clã da minha banda Fá! Fá! Ao vivo Hoje vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do bar Pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Toro, som do carraê Hoje vou me agradecer Eu já tô vendo Várias novinhas descendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Hoje vou chegar chegando, melhor ir se preparando Falar pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Todo som do carraê, hoje vou me agradecer Eu já tô vendo, várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo E vai descendo, vai descendo E vai descendo, e bota pra descer Vai, vai! ABS Digital, gravando tudo Delibass Calçado 700 Gauss Minha amiga Vonei de Isma Estamos juntos E essa é mais um pra tocar no corpo, roupa cena Detona meu amigo Rebinho Clão Temir e Banda Mas aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, e a galera vai pro lado A farra é garantida, e não tem frescura não Eu tô falando é do empresário que estourou no paredão Dinheiro no poço, as gata do lado Quem foi que chegou? Dinheiro no poço, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário! Dinheiro no poço, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário! Dinheiro no poço, as gata do lado Quem foi que chegou? Foi o empresário! Toda minha banda está no sua música.com Um abraço pra meus amigos E o igório, e o genios Mas aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, e a galera vai pro lado A farra é garantida, e não tem frescura não Eu tô falando é do empresário que estourou no paredão Mas aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo a melhor mesa, e a galera vai pro lado A farra é garantida, e não tem frescura não Eu tô falando é do empresário que estourou no barulhão Dinheiro no bolso, as gata do lado, quem foi que chegou? Dinheiro no bolso, as gata do lado, quem foi que chegou? Dinheiro no bolso, as gata do lado, quem foi que chegou? Dinheiro no bolso, as gata do lado, quem foi que chegou? Foi o empresário Um abraço aí pra meu amigo Taciso Matera Simbora Valdi, cabeleireiro Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama E você pode me mandar ao vivo E a gente tá no sua música puto cu, hein? Baixa aí É difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Enquanto a gente briga e você vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Enquanto a gente briga e você vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Por isso é que me ama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Enquanto a gente briga e você vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Enquanto a gente briga e você vê que nós se ama Então esquece logo isso e vem com tudo pra minha cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Entre rios FM, toca aí, hein Se deu saudade, a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá E aí, como você está? Tá conseguindo dormir, tá conseguindo dormir, sim Sei que tá cedo pra te ligar Confesso que eu não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Boca o forte, não é meu forte pra sua sorte Eu não sei fingir Deixa eu te falar, desculpa incomodar Sei que você gosta de dormir até mais tarde Eu já tentei de esquecer, mas senta É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade, a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade, a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá É que a saudade bateu no meu peito e eu não vou mentir Boca o forte, não é meu forte pra sua sorte Eu não sei fingir Deixa eu te falar, desculpa incomodar Sei que você gosta de dormir até mais tarde Eu já tentei de esquecer, mas senta É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade, a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade, a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade, a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá E aí, como cê tá, tá conseguindo dormir sem mim? Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, e se der saudade, eu lembro pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, e se der saudade, eu lembro pra ti Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou, da escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar E amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, e se der saudade, eu lembro pra ti Amanheceu, pode ir, amanheceu, pode ir embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, e se der saudade, eu lembro pra ti Um beijo especial para toda a minha família S.S. Transporte, do Enio Sandro A pancada é segura, é pra tocar no paredão, até quem não gosta escuta Para as meninas, as danadinhas, o comandante liberou, cê perde a linha Vai no chão novinha, vai no chão novinha Desce, desce, desce Vai no chão novinha, vai no chão novinha Vai no chão novinha Desce, desce A pancada é segura, é pra tocar no paredão, até quem não gosta escuta Para as meninas, as danadinhas, o comandante liberou, cê perde a linha Vai no chão novinha Vai no chão novinha Desce, desce Vai no chão novinha Desce, desce Vai no chão Vai no chão Vai no chão novinha Vai no chão novinha Desce, desce Equipadora Vangostom Você morava no meu coração Há tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no tempo da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração Há tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no tempo da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi despejada do meu coração E vai morar no tempo da decepção Você foi despejada do meu coração Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração E vai morar no tempo da decepção E vai morar no tempo da decepção Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração É isso aí, nóvia Fora pro papai Errei pra você tocar no paredão Fora, fora Fora Fala pro papai O que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa, toda de camisola, quem comanda é você Hoje eu sou teu e mais nada, tô topando a parada, me joga as mãos pra cima, vai, vai, vai Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Chama, vai! Mr. Cláudio, Bruno Teclas O abraçou pra minha amiga, Mara! Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá cheirosa, toda de camisola, quem comanda é você Hoje eu sou teu e mais nada, tô topando a parada, me joga as mãos pra cima, vai, vai, vai Fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Olha que fala pro papai o que você quer, é amor, vou te dar só amor Na guitarra, ver se você quer, é amor, vou te dar só amor Na guitarra, ver se você quer, é amor, vou te dar só amor Legenda por Sônia Ruberti